E por causa da prevenção ao coronavírus, a Vila Germânica anunciou o cancelamento ou adiamento de alguns eventos que estavam programados. Entre eles, a Páscoa. Vamos chamar aqui ao vivo o Romulo Balbinotti, que vai trazer mais informações sobre a situação dos eventos aqui na nossa região. Romulo, além da Páscoa, são vários outros eventos, né? Conta aí pra gente. Verdade, viu, Danúbia? Tem vários outros eventos que foram cancelados ou remarcados, reagendados pelo Parque Vila Germânica. A Páscoa, que começaria agora, dia 26, na próxima semana, portanto, acabou sendo cancelada. A 27ª edição da Cão Minhada, que aconteceria no dia 26 de abril, também foi cancelada. Aliás, sobre a Páscoa, vai haver uma versão reduzida da decoração lá no Parque Vila Germânica. A 14ª edição da Tanzin, em Blumenau, que é um evento relacionado à dança folclórica, que aconteceria no dia 30 de abril até o dia 3 de maio, também foi cancelado. Além disso, alguns shows privados, né? O show do Alexandre Pires e Raça Negra, que aconteceria neste sábado no Parque Vila Germânica, acabou sendo cancelado, assim como a apresentação do youtuber Lucas Neto, que seria no dia 22 de março, ou seja, no próximo domingo. Eventos como Mostra Casa, acabou sendo adiado para novembro, aconteceria agora em abril, também foi adiado para novembro. Jogos escolares municipais de xadrez, que aconteceriam dia 23 de abril, também foi cancelado este evento por parte da Prefeitura de Blumenau. A Assembleia da Via Crede, que aconteceria dia 28 de abril no Parque Vila Germânica, também foi cancelado. Assim como a Expo Noivas, que estava prevista para acontecer agora, dia 28 de abril até o dia 29, foi cancelado este evento. Assim como a segunda Expo Clube de Mães, que estava prevista para acontecer em maio, do dia 15 ao dia 17 de maio, também foi cancelado. Assim como o Sabores de Santa Catarina, que aconteceria entre os dias 18 e 20 de junho. Portanto, uma série de eventos acabaram sendo cancelados por conta do coronavírus, eventos esses que aconteceriam no Parque Vila Germânica. Eventos públicos e também privados. Eu volto com vocês aí no Estúdio do Balanço Geral.